E o tio da Amanda está bastante preocupado. Ele está desesperado, está em pânico. É verdade, pé de pano. Isso acontece porque ele levou uma invertida do Ricardo Salles, que, olha, fez ele perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Olha, pesquisa, eu acho que a pesquisa mais importante é a pesquisa da rua. Você vê o Jair Bolsonaro onde ele vai, o povo vem, faz gestos a ele, aplaude. Claro, tem um ou outro contra, mas ele vai a qualquer lugar do Brasil com tranquilidade. E é bem recebido pela população. O Lula, só evento fechado, só evento controlado, com a patota dele. Não tem coragem de ir para a rua. O Sérgio Moro, outro dia, semana passada, estava no aeroporto, tomou vaia. Então, eu prefiro muito mais essa pesquisa da rua, essa pesquisa do mundo real, do que a pesquisa dos números e tudo mais, até porque as metodologias, e aqui não estou nem fazendo teoria da conspiração de que a pesquisa está roubando para o Lula, está roubando para não sei quem. Não é isso. É que as metodologias das pesquisas estão ultrapassadas. Ela tem um sistema de verificação que eu tenho impressão que não espelha o que o cidadão pensa, em vários temas, inclusive em intenção de voto. Esse tio da Amanda no Klein não cansa de passar vergonha. É verdade, pé de pano. Passa vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre esta invertida do Ricardo Salles, que fez o tio da Amanda perder o rumo de casa? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Esse ano eu vou, vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Acabou.